Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre três erros que você não pode cometer de maneira nenhuma no seu vídeo no YouTube. Eu já cometi muito todos esses erros, tá? Por isso eu quero vir aqui pra você também não cometê-lo e começar aí seus vídeos com mais qualidade, né? A gente sempre fala, eu gosto de falar muito uma frase que é melhor feito do que perfeito, né? Então você não precisa ter os equipamentos profissionais pra começar o seu canal, mas claro que a gente tem que fazer as coisas dando o nosso melhor. E você pode adaptar sem gastar muita coisa. Então eu vou falar sobre iluminação, sobre imagem e sobre áudio aqui pra você não cometer esses erros. Vamos começar então pela imagem. Independente se você tá gravando com câmera ou com seu celular, é importante que a câmera do celular ou a sua câmera mesmo esteja na direção dos seus olhos. Ele não pode estar nem acima e nem muito abaixo. Imagina se estiver abaixo, eu vou estar falando assim. Além da imagem ficar feia, de aparecer aqui tudo por baixo, não fica interessante na câmera, sabe? A mesma coisa se a câmera estivesse aqui no alto, tá? Então eu estaria assim, então a câmera estaria me pegando de cima. Também não ficaria bonito na imagem. Então o ideal é que você coloque na direção dos seus olhos, porque fica assim, olha, super de frente. Ah, Natália, mas eu não tenho tripé, não tenho material, não tem problema. Veja uma mesa, mais ou menos aí, do tamanho, onde fica no tamanho dos seus olhos. Você, de repente, coloca alguns livros acima pra ver se a mesa for muito mais baixa. Se a mesa for muito mais alta, de repente você senta numa cadeira mais baixa. Não sei, improvisa aí a maneira que ficar ideal aí com a câmera virada pros seus olhos. O segundo erro é a iluminação. Eu vejo muitos vídeos no YouTube com a iluminação muito ruim, muito escura. A pessoa mal vê a pessoa. E, gente, vamos dizer uma coisa. Você abre um vídeo, você vê uma imagem cagada, você nem continua vendo aquele vídeo, não é verdade? Caramba, você vê caramba. O conteúdo pode ser até bom, mas você perde toda a vontade quando não tem muita qualidade no vídeo, né? Então você não precisa ter uma softbox. Eu, por exemplo, tô gravando aqui com uma softbox na minha frente. Eu, normalmente, tenho duas, mas como eu tô aqui no improviso, eu tô usando somente uma, tá? Mas o ideal é que seja duas pra iluminação ainda ficar melhor. Mas se você não tiver uma softbox, não tem problema. Você pode gravar em frente de uma janela, que a luz fica até muito mais bonita, pra dizer a verdade, né? A luz do sol. Então abra a janela e coloque a câmera por trás, sabe? Da sua janela. Então você tem que ficar de frente pra janela. Se você ficar ao contrário, se a câmera ficar filmando a janela, vai ficar tudo muito claro. Vai ficar tudo distorcido, vai ficar horrível. Então o ideal é que a luz esteja vindo pra você, a janela esteja na sua frente. Aí a iluminação vai ficar muito mais bonita. Claro que pra isso você vai ter que fazer aí algumas coisas. De repente gravar de dia, você não vai poder gravar de noite. Vai ter que fazer umas adaptações. Mas é a melhor maneira, né? Eu até recomendo quem puder, quem tiver a possibilidade de gravar aí na luz do dia, fica até mais bonito. Eu ainda não tenho essa possibilidade, por isso tenho a softbox. Mas fica aí uma alternativa ainda muito mais bonita pra você gravar seu vídeo. E a terceira dica é do áudio. Não apenas do áudio em si, mas também da sua voz, tá? Pra você gravar um vídeo, imagina você começar a falar assim, muito baixinho, muito tímida, sabe? Assim, a pessoa não vai ter entusiasmo de ver o seu vídeo. Então é importante que você coloque um tom a mais no seu vídeo, que você coloque mais entonação. Você pode de vez em quando fazer um tom mais baixo e um tom mais alto, justamente pra pessoa do outro lado estar entretida naquele vídeo. Se você ficar muito arrecatada, falando muito baixo, vai enjoar a pessoa, vai encher o saco, vai sair do seu vídeo, sim. Então coloca um tom de voz mais alto, dá uma variada de vez em quando, pode falar um pouco mais baixo. Depois você sobe um pouquinho mais o tom pra poder fazer essa dinâmica pra ficar mais interessante. E outra coisa também é se o som do seu celular ou da sua câmera não for tão bom, como normalmente não é. Ou você compra um microfonezinho desse aqui, Lapela, não sei se vocês conseguem ver, tem aqui, ó. Não é caro, gente, você consegue na Amazon, na OLX, super baratinho. Esse aqui, o meu é até antigo, até preciso depois comprar outro, ele já tá começando a dar uns probleminhas. Eu não lembro agora o preço, porque já tem muito tempo, eu comprei logo no início do meu primeiro canal, tá? Mas você não precisa ter um microfone desse pra poder ter um bom som. Você pode usar, por exemplo, o seu fone de ouvido com microfone, tá? No início eu usava ele e também é muito bom, porque o som fica mais perto. Então, por exemplo, a minha câmera tá aqui na minha frente, mas se eu gravasse só com o som da minha câmera, além de, de repente, ficar um eco, né, por conta aqui da onde eu tô, o som ficaria mais distante. Então, eu poderia, de repente, adaptar aqui, eu gravo com o meu celular, tá? Tem o meu celular aqui que tá adaptado no meu microfone, Lapela, mas eu poderia colocar esse fone de ouvido. Eu colocaria no meu celular, colocaria aqui presinho na minha blusa, de repente, como eu tô agora, que nem aparece. E pronto, depois de só sincronizar a imagem com o áudio, fica muito melhor. E você não gasta absolutamente nada, porque é um fone de ouvido que você já tem. Tá bom, gente? Então, essas são as minhas dicas. Eu, realmente, se eu tivesse tido essas dicas no início, a qualidade aí dos meus vídeos seriam muito melhores. Principalmente em relação a essa questão da timidez, do tom de voz. Eu sei que no início que a gente tá começando o canal é um pouco mais complicado, né? Mas tente, dê o seu melhor, fale alto, teste e depois lança. Melhor feito do que perfeito, tá bom? Essa é a melhor frase que tem que definir quem quer começar um canal no YouTube, tá bom? Beijinho, tchau!